Um dia super especial para a ONG Orquestrando a Vida de Campos dos Goitacazes. A apresentação da Orquestra Sinfônica Mariúcha Iacovino ocorreu num dos principais palcos do país, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No repertório, grandes nomes da música erudita, destaques nacionais como Vinícius de Moraes e Gonzaguinha. E de renome internacional, de Fred Mercury a Tchaikovsky, esbanjando versatilidade. Os jovens foram aplaudidos de pé pelo público. O prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, e a primeira-dama, Taciana Oliveira, prestigiaram a apresentação. Um talento da nossa terra, maioria de jovens da comunidade, da periferia, que é conveniado com a prefeitura, a prefeitura ajuda a ONG Orquestrando a Vida através de um convênio para poder manter toda a estrutura e eles poderem se apresentar ao Brasil afora. O espetáculo marcou o início da turnê pelo Estado do Rio da Orquestra Sinfônica Mariúcha Iacovino, formada por 66 músicos. Há 28 anos, a ONG Orquestrando a Vida realiza o resgate social de jovens e os insere no mundo da música. Os concertos vão ser realizados até maio. Além da capital, o grupo se apresenta em Nova Friburgo, Petrópolis, Campos, Macaé, Niterói, Itaperuna. E encerrando a turnê, os músicos retornam a Campos. Para chegar a este belo espetáculo, foram muitos ensaios, inclusive online, durante a pandemia. Para mim foi totalmente uma missão chegar em um projeto e já logo, logo iniciar uma pandemia e a gente começar a ter aulas online. Então foi uma situação que já teve um contato com as crianças que hoje estão na Sinfônica e elas estavam praticamente de iniciantes. Então as aulas online, da minha parte, ajudaram um pouco. A gente começou a desenvolver um tipo de pedagogia que estivesse precisando de um projeto para não parar nós. Olha, foi uma experiência um pouco nova para todo mundo. Hoje em dia foi uma situação que o mundo inteiro passou. Era tanto assim que a gente nem sabia se poder dar um abraço. Então aquele contato que antigamente, antes da pandemia, a gente tinha com o aluno, de ajeitar a postura, o instrumento, eu sou violinista também. Então que era necessário. No início foi um pouco assim, com os cuidados. Mas foi isso que a gente, professor, engenharia pedagogia para a gente tentar fazer entender o aluno. Era a marcação dos dedos, explicar para o aluno onde tinha que colocar os dedinhos, cada questão. Mas foi assim. Atualmente, o projeto Orquestrando a Vida atende a 350 crianças e adolescentes, dos 6 aos 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. Na ONG, eles são inseridos no cenário musical e artístico, o que possibilita ainda um direcionamento para o mercado de trabalho. Trabalhamos toda a parte em torno dele, que é o bairro, a família, para que ele, como pessoa, ele evolua, que ele possa ser um excelente cidadão. A gente já trabalha com 5 orquestras sinfônicas, desde criancinhas, de 5 anos, até o topo da orquestra, que é a Mariu Tchekovino, que representa a Orquestrando a Vida, tanto fora do Brasil, em vários países. Tivemos turnê em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em geral, em Portugal, Bolívia, Argentina e também aqui no nosso querido Brasil. É muito importante para que o jovem possa olhar para cima, ele ver que existe um horizonte para ele, existe uma chance dele na sociedade. Orquestrando a Vida, trabalha, tem esse olhar aí para as crianças e jovens. A Vida, trabalha, tem esse olhar aí para as crianças e jovens. a Vida, trabalha, tem esse olhar aí para as crianças e jovens. E hoje, ele vai fazer um limite para as crianças e jovens.